Ê, pega a visão direitinho, ó o cara com o que é que torra Vamo nessa, bebê, vamo nessa, vamo nessa, ritmado tá na pista Ela vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando o rabo Ela vem jogando, vai jogando, vem jogando o rabo Ela vem jogando, vem jogando o rabo Elas gostam de quem tem dinheiro, gostam de quem é milionário Elas gostam de quem tem dinheiro, gostam de... Tenta pirar pro bonde do estelionatário Tenta pirar pro bonde do estelionatário Tenta pirar pro bonde do estelionatário Tu vai zentã, pros malvadão que tá de acã Tu vai zentã, que os malvadão tá de acã Tô, 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 SM, ECO, G Depois que eu comi ela, que eu lembrei que é sua amiga Desculpa, são coisas da vida Até pra fuder são idêntica essas bandida Bagunça minha vida, toda iludita Tá usufruindo de herança que nem é minha Tá usufruindo de herança que nem... Abre uma empresa de valores, só sócio majoritário É o STH do primeiro, esse é estelionatário Entra na minha nave e sente o conforto do... Esse aqui é meu, mas tem outro igual em outro estado Esse aqui é meu, mas tem outro igual em outro estado Esse aqui é meu e tem outro igual e outro E a gente tem H do primeiro Tu conhece o trem? Tá ligado, né? Relíquia da quebrada primeiro demais Estúdio Paris O famoso bala Alavantei Montelejo novinho